Pessoas com artrite reumatoide podem apresentar Sintomas relativamente leves Crises ocasionais com longos períodos de remissão, em que a doença está inativa Uma doença grave de progressão contínua, que pode ser lenta ou rápida. A artrite reumatoide pode começar subitamente, com muitas articulações inflamadas ao mesmo tempo. Mais frequentemente, ela começa sutilmente, afetando diferentes articulações gradualmente. Normalmente, a inflamação é simétrica, com articulações em ambos os lados do corpo afetadas de forma quase igual. A artrite reumatoide pode comprometer qualquer articulação, porém, mais frequentemente, as primeiras inflamadas são as pequenas articulações das Mãos Pulsos Dedos Pés Dedos dos pés Outras articulações comumente afetadas incluem os Joelhos Ombros Cotovelos Tornozelos Quadris A artrite reumatoide também pode afetar o pescoço. A região lombar e as articulações nas pontas dos dedos não são afetadas. As articulações inflamadas são geralmente dolorosas e geralmente rígidas, especialmente logo após o despertar, tal rigidez geralmente dura mais de 60 minutos, ou após a inatividade prolongada. Algumas pessoas se sentem cansadas e fracas, especialmente no início da tarde. Artrite reumatoide pode causar a artrite reumatoide pode causar uma perda de apetite com perda de peso e febre baixa. As articulações afetadas geralmente ficam sensíveis, quentes e aumentadas por causa do inchaço dos tecidos moles que revestem a articulação, sinovite, e, às vezes, devido ao líquido dentro da articulação, líquido sinovial. As articulações podem ficar deformadas rapidamente. As articulações podem congelar em uma posição de modo que elas não podem ser totalmente estendidas nem flexionadas, o que leva a uma amplitude de movimento limitada. Os dedos podem tender a se deslocar um pouco da sua posição normal em direção ao dedo mínimo em cada mão, fazendo com que os tendões dos dedos deslizem para fora do lugar ou que surjam outras deformidades. Consulte deformidade em pescoço de cisne e dedo em botueira. Algumas doenças, como artrite reumatoide e lesões, podem fazer com que os dedos se curvem de forma normal. Na deformidade em pescoço de cisne, a articulação na base do dedo flexiona-se, flexiona, a articulação central abre-se, estende, e a última articulação se dobra, flexiona. No dedo em botueira, a articulação central do dedo flexiona-se para dentro, em direção à palma da mão, e a articulação externa flexiona-se para fora, em direção oposta à palma da mão. Pulsos inchados podem comprimir um nervo e resultar em dormência ou formigamento devido à síndrome do túnel do carpo. Cistos, que podem se desenvolver por trás de joelhos afetados, podem se romper, causando dor e inchaço na parte inferior das pernas. Até 30% das pessoas com artrite reumatoide têm caroços duros logo abaixo da pele, chamados nódulos reumatoides, geralmente perto de áreas que sofrem pressão, como a parte de trás do antebraço próximo do cotovelo. Raramente, a artrite reumatoide provoca uma inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite. A vasculite reduz o suprimento de sangue para os tecidos e pode causar lesões nos nervos ou feridas nas pernas, úlceras. A inflamação das membranas que recobre os pulmões, pleura, ou da bolsa que envolve o coração, pericárdio, ou inflamação e cicatrização dos pulmões ou coração podem levar à dor no tórax ou falta de ar. Algumas pessoas desenvolvem inchaço dos gânglios linfáticos, linfadenopatia, síndrome de felt, contagem de leucócitos baixa e aumento do baço, síndrome de sogren, olhos e boca seca, adelgaçamento da parte branca dos olhos, esclera, ou vermelhidão e irritação nos olhos causada por inflamação, episclerite. A artrite reumatoide também pode afetar o pescoço, tornando os ossos instáveis e aumentando o risco de os ossos exercerem pressão, compressão, sobre a medula espinhal. O envolvimento do pescoço é comum na artrite reumatoide ativa de longa duração e, geralmente, causa dores de cabeça, além de dor e rigidez, às vezes com dor irradiada para os braços ou pernas. Pessoas com artrite reumatoide correm um risco maior de desenvolver doença arterial coronariana precoce e doença óssea, como oxopenia e oxoporose. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!